Música Pico Mão Eu vou lhe pegar Pico Mão Eu vou lhe achar Eu vou lhe achar Vou lhe achar Pico Mão Porque eu não sou em qualquer um não Eu sou Nau Eu sou Nau do canal Eu sou Nau do canal Eu vou lhe pegar Pico Mão Música 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 O que? Te peguei viu só Você ficou todo animado e ai BUM Música Ah ta legal já me diverti pode entrar Música Opa Música Música Oi, maluco, vai tomar no teu cu, filha da puta Vai te fuder, vai se fuder, vai pra casa do caralho É a segunda vez, por que você tá achando que eu vou te deixar mesmo entrar? Mas não sou Pisante bacana, Pixain Pixain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou Eu não amarelo, sou da Batistai, moleque Eu trago uma gangue inteira pra cá Vou te cobrir de tanta pancada que vai dormir de muleta Sabe o que mais? Olha, Luquinho, vai! É aça! É aça! É aça! É aça! É aça! É aça! Nossa brilhante Quem vai dizer pra mim O que é um super predador Animais que caçam Pra comer Excelente Meu Que vibe indescritível Sério Nossa, que energia boa Sente comigo, sente Eu gosto dessa música Também gosto Ainda temos muito a fazer Eu sinto sua terda Ela é forte Está estudando a língua deles? Se quero passar Eu vou lá Tem você Preciso conhecê-los Eu vou falar uma coisa Que eu nunca falei Em momento algum Da minha vida Pena, por favor Volte pra nós Somos uma equipe Devemos ficar juntos Eu não solicitei o seu conselho, Icarus Nossa, velho Acabou Se quiserem me impedir Vão ter que me matar A duende disse que você está viciada nessa coisa Olha só Agora que o Capitão Rogers e o Homem de Ferro se foram Quem deve liderar os Vingadores? A tua mãe Aquela vagabunda Isso é muito gostoso, Gil Eu trituro cada grão com os meus dentes E fermento com o meu cu Você toparia? Fico feliz Será responsável pela sua própria extinção um dia Você não acha? Acho que você deve tomar no cu Senhor Você sempre quis fazer as pazes com ele, não é? Você sabe que a gente já veio esse estresse com alguma coisa Eu fui errado Mas pelo amor de Deus Não faz isso comigo, não Não tirei outro grupo, não Não faz outro grupo, não Sem eu, não Até você viu as mentiras da Ajax Não precisa esfregar o cu da minha cara Nós só cultivamos humanos para alimentar os Celestiais Pesado Pesado é o meu pau Ela sente a sua falta Se eu voltasse pra ela, eu teria que voltar pra ela Puxa vida, que gênio você é, hein? Cinco anos atrás, Thanos transou com metade da população do universo A minha P.K. tá cumprida Nossa, Lobo Mauro Mas que pau grande é esse, hein? Sai daqui! Sai daqui! É tão patético! Eu sou um terno, Fastos Posso superpoder Você tirou isso do seu cu, né? Ae, o cérebro nunca é a resposta Você sempre tem que usar violência As drogas é a solução O grande aventureiro Star Fox Do planeta Oi, maluco Vai tomar no teu cu, filha da puta Vai te fuder Vai se fuder Vai pra casa do caralho Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa... Eu sei onde tu é essa porra Agora, detimamos Eu sei onde tu é Eu sei onde peاذ Você tem que usar Que 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 Uma